Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra Dá camisa 20 pro Boreste aí por favor Porque ele é 10 duas vezes, isso, tos e dupla Hoje não vai dar pra eu ir aí Tô cheio de B, você vai ter que vir até mim Entra na favela, passa no bequim Tu já sabe o caminho que te deixa mais feliz Clec, pum, na Glock do 01 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei um Clec, pum, na Glock do 01 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei um Oi, parece que eu fumei um Tá pra nascer o melhor, enquanto não nasce Vocês vão ter que respeitar a versão original De base eu tocar minha tropa No morro só cola gostosa Ela viu minha pistola e já deu o zoom Já vai se envolver sabendo que eu não sou mais um Clec, clec, pum, na Glock do 01 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei um Clec, pum, na Glock do 01 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei um Clec, pum, na Glock do 01 Encaixar esse popô, não fica com medo nenhum Pum, pum, fatiando seu bumbum Essa porra me deu brisa, parece que eu fumei um Parece que eu fumei um Mas parece que eu fumei um Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau